Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Beba Beba Pois a água viva ainda está na fonte Você tem dois pés pra cruzar a ponte Nada acabou Não, não, não Tente Levante sua mão sedenta e recomece andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta Há uma voz que dança Há uma voz que gira Bailando no ar Bailando no ar Amém 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 Queira Queira Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo? Vai! Tente outra vez Tente Tente E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Tente Outra vez Tente Tente Tente